Boa nascera! Hoje vou fazer uma proposta que vocês não vão poder recusar, que é aprender a modularizar o nosso código. Então a gente vai pegar e ao invés de criar um programa principal enorme com todo o nosso código dentro dele, a gente vai criar várias partes e cada parte dentro do nosso código, cada trecho de código que a gente vai definir, ela pode ser reutilizada, a gente pode dar um nome bom para ela, para explicar bem o que ela está fazendo naquele trecho. Então a gente, cada método que a gente tem em Java, ele tem que ser o menor possível, tem que fazer teoricamente uma ação só, se ele fizer mais de uma ação a gente tem que quebrar ele em mais métodos, e normalmente ele retorna algum valor. Agora, a palavra é reservada em Java para retornar o valor e return, e o método que vocês já estão acostumados a usar é o main, o programa principal, então a gente já tem um método que a gente já usou antes, no caso do main ele não retorna nada, então o tipo de retorno dele é void. Por que diabos eu usaria métodos? Se eu já sei programar, já sei criar um programa principal, a ideia dos métodos é reduzir a complexidade do código, a gente abstrai alguma parte do código sem precisar, pode conseguir usar o método sem saber como ele foi implementado, a gente encapsula informação, então aquela informação está escondida lá e se eu quiser eu posso ir lá olhar o que ela faz, e o tamanho do nosso código diminui porque a gente acaba reutilizando trechos de código. Isso evita a duplicação deles, então eu não tenho código repetido no nosso código fonte, facilita na hora que eu tenho que alterar alguma coisa, então eu tenho que fazer uma manutenção no meu código, tenho que alterar a forma como é feita uma operação, eu vou lá só no meu método que faz aquela operação, então o resto do código continua funcionando perfeitamente, então ele é mais fácil e diminui o custo. Aqui um exemplo, dois exemplos básicos de métodos, por enquanto a gente vai sempre colocar o public static antes, futuramente quando a gente começar a ver mais orientação a objetos eu vou explicar bem o que são essas duas palavras reservadas. Então o primeiro exemplo é o nosso void main, e o segundo exemplo é uma função que retorna um double, se chama square root, que é para fazer a raiz quadrada, e recebe um double como entrada. Então eu tenho sempre, o que representa o nosso método é a assinatura dele, que a gente chama, que é o nome dele, como é que a gente vai chamar ele quando a gente precisar reutilizar esse código, e quais são os parâmetros de entrada, o que eu preciso para executar minha função. Então aqui as duas assinaturas são diferentes, porque tanto o nome do método quanto os parâmetros de entrada são diferentes. Uma coisa legal que a gente pode fazer em Java é sobrecarregar o método, ou seja, eu tenho dois métodos aqui, ambos têm o mesmo nome, mas os parâmetros deles são diferentes, então eles recebem um double, outro recebem um float, isso significa que não são o mesmo método, eles são métodos distintos, mesmo que o nome dele seja igual. Então aqui um exemplo de uso, a gente está declarando um float que tem de valor 10, e um double com valor 5. Uma observação, sempre que vocês declararem um float em Java, como o padrão é double, para um número em ponto flutuante, vocês têm que colocar o fzinho ali do lado, no caso do 10 ali que eu coloquei, 10.0f, e aqui a gente está colocando o nome do arquivo, o nome da nossa classe, myclass, ponto, o nome da função, porque ela é public static, e agora a gente está passando um parâmetro, como é que ele vai saber se está no mesmo arquivo, as duas funções estão implementadas no arquivo myclass. Como é que ele sabe se é para usar a primeira função que a gente já visto ou a segunda? pelo tipo de informação que a gente está passando. Então, em um a gente passou um float, e no outro passou um double, então automaticamente o compilador já vai conseguir identificar qual daquelas funções que ele tem que executar. A gente tem sempre essa mesma sintaxe, então public static, o tipo de retorno que a gente vai colocar, int, double, float, string, char, o nome da função para poder ser chamada, e sempre o tipo e o argumento, separado por vírgulas, mesmo que eu tenha vários argumentos do mesmo tipo, eu não posso agrupar eles, depois a gente vai começar o nosso código, fazer o nosso código, e se não for void, a gente vai retornar alguma coisa. Então, aquela parte é fixa por enquanto, isso que vai fazer a nossa assinatura, os argumentos e o nome, e eu tenho que sempre colocar os tipos, e o nosso tipo de retorno tem que equivaler ao valor que eu estou retornando, se eu digo lá em cima que ele vai retornar um float, eu tenho que botar um valor em ponto flutuante para retornar ali no final do código. Lembrando que sempre que eu retorno alguma coisa numa função, no método, ele termina a função e volta para quem chamou a função lá, para reutilizar esse valor que a gente está passando. Algumas dicas aqui, então a primeira letra no método vai ser sempre minúscula, depois, quando a gente tiver um nome composto, como ali embaixo, mostra arquivo, atualiza posição, a gente põe a primeira letra da próxima palavra em maiúsculo, normalmente algum verbo, alguma ação, e eu tento, o ideal é não usar um, vamos fazer uma frase, né, mas tem que colocar um texto ali que vai explicar de forma sucinta o que faz aquela ação, o que faz aquela função, aquele método. Então aqui só para mostrar uma das facilidades de funções, em vez de eu ficar me preocupando como é que é feito o cálculo ali de centímetros para polegadas, eu criei uma função, e aí no nome da função eu digo o que ele está fazendo. Se a pessoa está interessada em saber como é que é esse cálculo, ele pode entrar dentro da função lá e ver como é que é feita a implementação. Aqui é uma observação, não tanto para métodos, mas quando a gente estiver dentro de um arquivo, a gente pode declarar o que seria equivalente a uma variável global, ou seja, quando eu coloco public static antes de uma variável, se ela não for alterada, eu posso botar final também, é uma boa prática. Isso significa que esse pi, ele pode ser usado em qualquer função que está dentro do meu arquivo, ele vai conseguir acessar, então o escopo dele é global, eu consigo acessar em todas as partes desse cara aqui. Inclusive fora desse arquivo, dessa classe, eu consigo acessar também, botando o nome do arquivo, ponto, e o nome da expressão. Quando for uma constante, que nem o pi, uma boa prática de programação é colocar tudo em maiúsculo, e quando não for, declarar como a gente já declarou as variáveis até agora. Aqui um exemplo usando o método SQRT, que já é da classe math, então a gente tem que sempre importar antes de usar, o math é o nome do arquivo da nossa classe, e o SQRT é o nome do método que eu estou chamando, o nosso método estático. Então aqui eu só vou mostrar um exemplo bem tranquilo, que a gente só vai comparar sem modularizar um código, e a mesma funcionalidade modularizando ele. Vocês vão notar que é gritante, como o código fica mais fácil de ser lido, de ser entendido, e facilita bastante o reuso do código, a gente não tem código repetido. Então, por exemplo, a nossa ideia aqui é mostrar várias opções para o usuário, então ele pode escolher se ele quer calcular a potência, o seno ou a tangente, então são operações matemáticas. A gente precisa dessa linha aqui da linha 7 do Buffer Reader para poder ler alguma coisa que o usuário vai nos informar. Então aqui a gente está lendo inteiro a opção, se o cara escolheu 1, 2 ou 3. E aqui eu fiz um switch case na linha 15 para escolher. Se o cara escolheu a primeira opção, ou seja, ele quer calcular a potência, eu peço o valor x, leio como todo o readLine, todo esse método readLine do Buffer Reader retorna sempre uma string, a gente tem que fazer o parseDouble, transformar para double, fazer o cast, que esse parseDouble é um método que está dentro da classe double, então a gente está transformando para double e armazenando a variável x, e fazendo a mesma coisa para o y. Então aqui eu também fiz o parse, e finalmente na linha 22 a gente está calculando, usando a função Poe, que é o método estático da classe Math, que eleva o valor de x do primeiro elemento, na potência de y, o segundo parâmetro que eu passo aqui, de entrada. Finalmente eu vou mostrar o resultado. As outras duas funções são parecidas, o que muda mesmo é qual a função que a gente está usando, para calcular o c e a tangente, e nesses dois, na opção 2 e 3, a gente está lendo um valor só, que é só o ângulo que a gente quer fazer o cal. Então é um código bem simples, aparentemente está ok, está bem implementado, só que, vocês imaginem, isso aqui é um código bem simples, vocês imaginem se a gente tivesse 20 opções. Imagina a quantidade de código que a gente ia ter aqui, para alguém que nunca viu esse código começar a entender o que ele faz, ia dar um trabalho grande. Então, uma forma de modularizar esse código é o que eu estou colocando aqui. Primeira coisa que eu fiz, como eu vou usar o buffer reading em vários locais, em várias funções, eu criei ele como public static final, ou seja, ele é estático. Eu defini ele aqui em cima, criei ele, e agora eu vou reutilizar dentro da classe aqui, que tem esse início e o fim, eu posso reutilizar ele quantas vezes eu quiser. vocês veem até que fica com uma cor diferente, porque ele pode ser, ele é global aqui, então eu consigo usar ele várias vezes. Outra coisa que eu fiz, foi declarar essas três constantes, que representam as opções, porque digamos que a gente vai futuramente adicionar outras opções, isso vai me dar um trabalho na hora de alterar os valores fixos lá. Aqui não, se eu quiser mudar a opção potência para 5, isso facilita muito na hora de modificar, não precisa modificar aqui na linha 17, por exemplo. Só modifico aqui e noteço lá no meu menu. Então aquele código que a gente tinha com todas aquelas linhas, aquelas 5 linhas para mostrar o menuzinho, se transformou nisso. Onde é que está essa função? Vou mais para baixo. Está aqui, aqui a gente mostra o menu, se eu quiser modificar o jeito como é mostrado o menu, altero aqui e está feito. Aí eu já retorno, transformado para inteiro, o parSint é um método da classe Integer, que transforma uma string para inteiro. Quando eu chego no switch, a gente tem entre as três opções, só que aí eu fiz um método, ler o double, que me diz muito mais do que aquele trecho de código que tinha antes lá, com o cast, que deixava mais confuso. Então aqui eu leio dois doubles e calculo a potência, e mostro o resultado. Aquele código de mostrar o resultado estava repetido várias vezes, então aqui a gente está reutilizando as três vezes, o mesmo código. Mostra o resultado, mostra o resultado, mostra o resultado. Aqui também, leio o double, calculo o seno, é como se fosse um texto. Então esses nomes aqui que a gente está colocando para os métodos, deixa o nosso código muito mais simples de entender. Se a pessoa quer entender como é que funciona, vamos ver como é que funciona o calculo a seno. A pessoa pode segurar o Ctrl, clicar nele, ele já vai lá para o trecho de código onde eu calculo o seno, onde calculo a tangente, então eu estou dando um apelido para aquele método lá, que eu tenho lá dentro do Meph. Mesma coisa para o assim, para a potência, que é o pole. Esse é o nosso mostra o resultado. Não precisa ficar com todo aquele trecho, system.optimum, eu posso dar o nome que eu quiser aqui para o mostra o resultado. Esse aqui é o ler double, que eu reutilizo várias vezes. Então, toda vez que eu preciso dar um double, eu reutilizo ele. Vamos executar aqui só para descargo de consciência. Vamos executar aqui só para descargo de consciência. Então, a gente pode executar normalmente, como esse cara aqui, a gente pode dar um run e ele vai mostrar as nossas opções. Depois eu vou mostrar como é que a gente roda em debug, passo a passo, para ficar mais fácil para vocês. Quando quiserem depurar o código, eu vou ver. Olha, tem um erro aqui. Falta um C. Vamos colocar. Beleza. Então, vamos calcular a potência. Então, a opção 1, eu vou dizer que eu quero 10 elevado a 2. Ele me deu um valor sem retorno. Então, eu vou mostrar ainda passo a passo agora. Eu vou colocar... Vocês colocam em breakpoint, onde vocês querem que pare o código. Então, eu vou colocar aqui, na linha 16. Quando aparecer, vocês podem desmarcar e marcar na forma que vocês quiserem. Vocês podem botar mais de um. Se quiser que rode até um determinado trecho, depois continue daquela outra linha. Então, aqui ele vai passar direto. Ele vai fazer o que está normalmente até a linha 16. Então, ele vai mostrar as opções, vai ler. Essa opção vai vir como inteiro aqui. Meu Deus do início, né? Vamos botar desde aqui. Então, em vez de rodar por aqui, eu quero rodar em debug. Então, tem várias opções para rodar. Uma delas é o debug. Tem esse sinalzinho aqui do inseto, do bug. Então, vamos rodar em passo a passo. Estou mandando executar. Ele está compilando. Ele cria essa janelinha diferente aqui. Porque aqui eu tenho as variáveis, que eu tenho até o momento. Então, esses caras aqui, ó. Eu uso para... Esse é para entrar dentro de alguma função. Esse aqui é para pular a função. E ir para a próxima instrução. E esse aqui é para forçar a entrada. Esse aqui é para sair de uma função. E ir para a próxima instrução, já automaticamente. Esse aqui é para rodar até onde está o cursor agora. Então, se a gente quiser parar de executar, a gente pode clicar aqui também, no stop. E se a gente quiser rodar de novo, a gente pode vir aqui e mandar voltar. Então, como nesse caso a gente quer entrar dentro de uma nossa menu, eu vou executar o Step Into, o F7. Cheguei aqui, ó. Então, vou usar agora só o F8. Mostrei. Vamos no console aqui também, para ver o que está acontecendo. Então, escreveu o que você quer da vida. Deu um print do potência, da segunda opção, da terceira opção. E agora, ele está esperando. O ReadLine é uma função bloqueante. Então, ele fica esperando. Enquanto eu não digitar alguma coisa aqui, ele fica com o cursor ali piscando. E ele não vai para a próxima instrução. Quando eu digitar alguma coisa, ele vai ler. Ou seja, eu vou botar a opção 1. Eu vou dar o Enter. Vai vir o texto 1 aqui. Então, o texto 1 vai vir aqui entre aspas duplas. E o parseInt, que é o método da classe Integer, o método estático, ele transforma o texto 1 no número 1. Então, eu vou dar o Enter aqui. Ele voltou para cá. Então, quais são as opções que eu tenho aqui? As variáveis que eu tenho aqui. Ainda não foi para a próxima. Vamos andar. Agora, a gente tem a opção, que é o valor 1. Ou seja, essa variável aqui, como eu escolhi 1 lá, ele veio da função, ele retornou esse valor para essa variável. Agora, ele vai entrar no SwitchCase. Ele já entrou na primeira posição, porque a opção potência também é 1. Então, eles deram iguais. Vamos voltar para o console. Agora, ao invés de usar o F7, eu vou usar o F8 para ele pular o leiro double e já fazer o que a gente está precisando e já retornar o valor para X. Então, eu quero fazer o valor de 10. Esse é o valor de X. X vale 10. Mais uma vez, vou pedir o valor de Y. É 2. Vou calcular a potência. Ou seja, por enquanto, X vale 10, Y vale 2. Esses são os dois parâmetros de entrada. Ao invés de dar o F8, agora eu quero entrar na função. Então, eu vou dar o StepInto. Ele veio para cá. Entrou dentro da função. O valor de X é 10. O valor de Y é 2. A gente passa esses dois valores de entrada para como parâmetro da função Pogo, que é lá da classe Math. Se a gente quiser entrar lá na classe Math, eu posso dar um F7 de novo. Mas eu vou dar um F8. Continuar. Retornar esse conteúdo. E aí, nosso R vale 100. Vamos dar um F7 agora. Entrar no nosso resultado. Ele vai dar o print desse cara aqui. Mostrou 100. Voltou. Deu o break. E terminou a nossa execução. Então, obrigado pela atenção. Se tiverem alguma dúvida sobre como modularizar código, podem me mandar um e-mail. Podem comentar ali no vídeo também. Se tiver alguma questão. Quem não entendeu de algum trecho de código. E até o próximo vídeo. Se quiser receber a notificação, é só se inscrever. Obrigado.